Hoje, oh filho, amamos contigo, Vem lá no alto, vem, desce a mim. Homem despertado, sou teu fulgor, Vem, emplavado, sou teu amor. Desce o alto, bendito fogo, Desce o poder celestial, Desce o alto, bendito fogo, Vem, chama, vem, revolucionário. Desce o destino consolador, Desce em ti, nos escandador, Desce o alto, nos mostra Jesus, Para os poderes, a graça e luz. Desce o alto, bendito fogo, Desce no ex-gerencial. Desce no alto, prende no corpo Deixando a venta em buscar Achei minha alma ao chão mais amor Armei o tempo e caí no amor Consome todos os restos do mal Desce no alto, prende no corpo Desce no alto, prende no corpo Desce no Deus celestial Desce no alto, prende no corpo Deixando a venta em buscar Desce no alto, prende no corpo 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 Amém.